Boa noite, amigos internautas do Portal ABC do ABC. Começando nesta sexta-feira, 10 de junho, mais um Top 10, as 10 notícias mais lidas do Portal ABC do ABC durante o dia. Vamos lá? Santo André vence Prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Cidade alcançou o primeiro lugar na categoria desburocratização por ações voltadas à digitalização de processos. São Caetano inaugura o maior e mais moderno Centro de Ginástica do Brasil. Centro de Excelência Esportiva de Ginástica Artística e Rítmica receberá semanalmente mais de mil atletas entre profissionais e moradores. São Paulo, novo secretário estadual da Educação, anuncia a contratação de 2.900 professores. Novos contratados terão salário base entre R$ 5.000 e R$ 7.000, em jornada de 40 horas semanais. Zona Sul de São Paulo ganha sua primeira casa de acolhimento a mulheres trans. Centro de Acolhida Especial Casarão Brasil é inaugurado na região de Interlagos. Ranking dos 20 clubes que mais faturam no Brasil. Estudo revela o ranking de faturamento e salários dos principais clubes do Brasil. Há três meses sem reajuste, defasagem da gasolina chega a 19%. A do diesel vai a 15%. Combustíveis estão, respectivamente, a 90 e 31 dias congelados. Petrobras confirma a lista de indicados como pais de Andrade para a presidência. Foram indicados dez candidatos da União para as vagas a serem preenchidas no Conselho de Administração. Cúpula das Américas. Bolsonaro discursa a líderes e vai a Orlando inaugurar vice-consulado. Presidente ainda deve ter reuniões bilaterais com outros países, como a Colômbia e o Equador. Casa Branca diz que Biden e Bolsonaro falaram em apoiar a renovação democrática. Washington também informou que presidentes discutiram redução de desmatamento na Amazônia, a coordenação no Conselho de Segurança da ONU a respeito da invasão da Ucrânia. Putin se compara a Pedro, o grande, e fala em devolver territórios à Rússia. O presidente deixou claro que está revivendo o sonho imperial russo. Você poderá ver essas e outras notícias no portal ABC do ABC desta sexta-feira, hoje, 10 de junho. Até segunda-feira.